O movimento fetal, ele vai ser percebido pela mãe, não é nem pela pessoa externa, tá? Pelo pai, pela avó, pela tia. A movimentação fetal, pela percepção materna, ela só vai ser percebida em torno de 18 a 20 semanas. Quem vai perceber primeiro? Geralmente as mulheres que já têm outros filhos e já conseguem saber como é essa percepção, porque no início ela é muito sutil. Então quem já está na segunda gestação pode perceber um pouquinho antes, 17, 18. Quem está no primeiro filho e nunca teve essa sensação, só vai perceber um pouquinho mais pra frente, 20, às vezes 21. Tem mulheres que só vão sentir até um pouco depois e está tudo bem, tá? Alguns fatores vão influenciar nessa percepção. Onde está a placenta pode dificultar. A posição que o bebê está pode dificultar. O tipo, o biotipo materno pode dificultar essa percepção. Então mulheres muito magrinhas que têm um bebê que estão em uma posição mais anteriorizada e têm uma placenta posterior podem perceber antes do que mulheres que têm um biotipo com mais adiposidade, com uma placenta mais anterior, com um bebê virado pra trás. Então tem algumas coisas que acabam interferindo nesse em que semana exatamente vai ser a percepção da movimentação fetal. Mas se eu tivesse que dizer uma média, vai ser entre 18 e 20 semanas. Então ouvi dizer que a fulana de tal disse no Instagram dela que com 12 semanas já sentia a criança mexer. Esquece. A fulana de tal não sentia. Não precisa ficar desesperada, ligar pro obstetra. Ai meu Deus, eu não sinto meu filho mexer. Deve ter alguma coisa errada. Vou na... Ops, corta essa parte. Vou no hospital fazer ultrassonografia pra ver se tem alguma coisa acontecendo com o meu bebê. Não precisa, gente. Não é pra sentir o bebê mexer. Não é pra sentir o bebê.